Abertura Bem-vindos queridos fãs de jogos, eu sou o Ogro, aqui temos um preview do patch 10.4 que está no PBE, alguns nerfs, alguns buffs e mudanças em runas. Vem comigo que a gente vai passar pelas mudanças uma a uma. Campeão, o Amumu foi bufado, o Curse of the Sad Mummy, o R dele, o Ultimate, teve o cooldown diminuído em 20 segundos no level 6 e o range também aumentado em 50 unidades. Então o Amumu com o level 6 mais poderoso não é uma mudança que vai deixar o campeão muito melhor do que já está, é um campeão decente, vai continuar bom com o level 6 um pouco melhor. Garen bufado, e aí vem o perigo, Garen já é bastante interessante na rota superior, extremamente forte o campeão. Vejam, o golpe decisivo teve mais 10% de escalabilidade de AD, esse é o buff no Qzinho do Garen. Agora, Coragem, quando está nos stacks máximos, a habilidade agora te garante um bônus de armadura e resistência máxima em 10%. Coragem, o W do Garen, para quem não sabe, tem uma passiva que quando você tem tropas abatidas, monstros abatidos perto de você, você vai ganhando aos pouquinhos bônus armadura e resistência mágica. E agora, quando você chega no máximo, você ganha 10% de bônus em todos os itens. Então se você tem, sei lá, se você constrói uma coraça de espinhos, você vai ter 10% de aumento em cima daquele item também. E a quantidade de escudo no W ativo foi aumentada de 10% do seu life máximo a 20% do life máximo, mais um valor fixo que varia de 70% a 170% baseado no nível. Então a quantidade de escudos do Garen... Olá, Garen! Olá, Garen! Meu Deus do céu, isso aí é perigoso. Bom, Kale. A Kale teve mais 5% de AD passivo no seu Ezinho, né? O Ezinho é aquele executar que ela tem, Rangit. O que é interessante, a Kale atualmente é um campeão que tem uma mistura de dano físico e dano mágico. Tá uma confusão aí, parece que a Riot não sabe muito bem o que faz com o campeão depois daquele reescalamento que fizeram, tiraram um dano verdadeiro que estava muito forte, enfim. Julgamento divino R. Agora, o tempo de cast dessa skill é dividido. É 1,5 segundo para ser gasto em si mesmo e 0,25 para ser gasto nos aliados. Claramente a Riot está dizendo... Não queremos que a Kale, além de um campeão forte que pode carregar o jogo, fique imune no meio da briga por 2 segundos, porque quem for castar o julgamento divino em si mesmo vai precisar de 1,5 segundo de cast. É um castigo grande para a Kale. Com certeza vai diminuir o poder do campeão. Então, a ideia agora é que você tenha um tanque ou alguém para fazer a front line para você enquanto você consegue dar o seu dano de longe, podendo sim castar a sua habilidade de julgamento divino no seu colega, no seu suporte, no seu tanque. 7, a regeneração base de HP foi crescida de 8 para 9,25. Quê? Está aqui como nerf, mas claramente não é o nerf. A regeneração base da sua vida foi aumentada. Não entendi por que está listado como nerf aqui. O site é Riot News, que está listando isso aqui. Com certeza o estagiário vai ser demitido. Soraka nerfada, que é o Star Call, o cometinha dela, a estrela, agora dá 60% de dano reduzido a minions. Soraka que estava sendo utilizada no topo também. A Soraka estava interessante no topo pela contribuição global da ultimate dela, além da possibilidade de empurrar a rota com frequência. Então, vamos dizer que era um Gangplank ao contrário. O Gangplank ficava lá na rota superior como uma presença global por conta da ult dele, que é a barragem de canhões. Farmando, Power Farmer, fazendo seus itens, puxando a lane, empurrando bastante e contribuindo para as teamfights de longe. A Soraka é a mesma coisa, contribuindo para as teamfights de longe com a sua ultimate e empurrando a lane. Agora vai ser um pouquinho nerfada, um pouquinho coisa nenhuma, vai ser bastante nerfada. O Rioter Mark e Ether já tinham antecipado esse nerf, ele que falou que não era nem um pouco desejável que a Soraka tivesse esse tipo de postura nas rotas. Mudanças de item. Basicamente, os itens que têm imolação, dano em área de queimadura, foram mudados. E agora, olhem isso, velho, olhem isso. Quem é que faz item de imolação e que está muito forte no meta atual? O Orne agora começa a dar, além do dano de imolação por segundo em volta, por 4 segundos, depois de imobilizar um adversário, a queimadura aumenta, dando bônus baseado no HP máximo. No HP máximo. Então agora o dano da queimadura em tanques vai ser muito, muito, muito maior. Ok? Por 4 segundos. Então são 4 vezes este valor de dano total nos campeões. Baseado no HP máximo, esse dano escala mais contra tanques, mas é um buff nesses itens que já foram muito mais fortes do que são hoje em geral. Então o Orne sorri de orelha a orelha. Muito obrigado, Riot Games, pelo buff absurdo. Os campeões que fazem, então, imolação têm esse benefício. O Orne, né? Nossa, imobiliza muito o adversário. Então, Orne, Sion, que campeão mais que pode fazer Sunfire Cape? Sei lá, Sejuani, talvez. Outros tanques aí. Ramos, whatever. Mas ajuda bastante. Ajuda bastante nesse dano. Mudanças de runas. O phase rush, asas nos pés. Duração foi aumentada para 4 segundos ao invés de 3 segundos. Olá, Cassiopeia e outros campeões que usam asas nos pés. Buffzinho bem interessante. E a chuva de lâminas foi mudada. Agora ela fica mais poderosa enquanto está ativa, porém tem um cooldown maior. Então o tempo que é decorrido entre os ataques foi aumentado a 3 segundos, ao contrário do que era antes, 2 segundos. Você... A ativação da chuva de lâminas durava 2 segundos e a cada pancada que você acertava no oponente, ela era expandida em mais 2 segundos para você acertar o próximo hit. O Xin Zhao, por exemplo, é um personagem que usa chuva de lâminas. Agora, se bem que está todo mundo usando o Conquistador ultimamente, né? Eu não sei nem se o Xin Zhao já está rodando chuva de lâminas ainda, mas veja. Agora você, quando ativa a chuva de lâminas, você tem 3 segundos para acertar o próximo ataque básico e ele é resetado para 3 segundos de novo. Porém você precisa ficar fora de combate durante 8 segundos para a chuva de lâminas ser resetado, ao contrário de 4 segundos que era antes. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Ogro e até a próxima.